O amor é como o mar que me levou e me tragou Além de tudo que seja belo e profundo Além do mar que me levou O amor é como o ar que você me deu E me levou além de tudo que seja belo e profundo Além do mar que me levou E eu sei que mesmo sem nadar Eu vou encontrar o meu amor Talvez em pleno alto mar Na tempestade... Meus pais se conheceram no teatro Então eu praticamente cresci dentro de uma coxia E no início a minha relação com a arte Sempre foi essa relação da brincadeira De estar ali com meu pai Meu pai é professor de teatro E eu também fui uma criança muito musical E logo com cinco anos Essa relação ela se aflorou dentro da composição Eu gostava de compor letras de músicas Brincadeiras assim, né E a minha mãe chamou a atenção da minha mãe Que falou assim Ah, legal essa música que você está cantando Onde é que você escutou isso? Não, eu inventei essa música E ela achou isso impressionante Para uma criança de cinco anos E escreveu a canção que eu tenho até hoje guardada Uma canção chamada As Pimentinhas Ela até botou assim Banda Jovem Tem esse papelzinho guardado até hoje E começou essa relação com a música Mas eu já fazia teatro Fazia teatro com meu pai Minha mãe é bailarina Então também tinha essa relação com a dança Comecei a fazer algumas aulas de música Com amigos dos meus pais O meu primeiro professor foi o Gil Wintzo Que é um grande amigo do meu pai E me ensinou as primeiras notas Com mais ou menos uns onze anos Eu já tocava violão Já gostava de cantar Mas eu era uma criança muito Uma criança barra pré-adolescente Muito tímida Muito tímida E era impossível eu cantar qualquer coisa para alguém Cantar uma composição minha Era uma coisa surreal Eu nunca, nunca, nunca faria E o teatro foi um lugar que eu acho que é isso O teatro para criança, para o adolescente Eu acho que ele é fundamental E acho que todo adolescente deveria fazer teatro na vida E o teatro começou a tirar um pouquinho desses medos Dessas travas Eu comecei a fazer teatro musical E foi através de uma amiga E olha que lacuna Dos onze até os dezessete anos Eu tinha várias composições já escritas E uma amiga chegou na minha casa E viu meu violão Perguntou quem é que tocava Eu disse que eu tocava Mas eu nunca tive que tocar Nem cantar uma música Assim, numa roda A não ser no teatro Cantando uma música da peça E aí o meu pai falou Não, mas ela canta Ela tem umas composições delas E eu falei Caramba, não Não conta isso para ninguém, por favor E ela falou Ah, então canta aí E eu cantei a música Uma canção minha E ela gostou E foi a partir desse momento Que eu falei assim Poxa, legal Acho que se alguém, né Que não é do ciclo familiar Porque quando a gente Meus pais sempre incentivaram tudo Que eu e meu irmão A gente pensou em fazer na vida E por serem dois artistas Eu achava que, sei lá Que eles elogiavam Por eu ser filha deles E quando eu vi que Alguém fora do meu ciclo familiar Uma amiga poderia gostar daquilo Eu fiquei assim Bom, então pode ser um caminho E foi através desse caminho Que eu comecei a minha carreira musical Com 17 anos Comecei a cantar as minhas composições E tocar E aí, enfim Aí foi uma outra Uma outra jornada A minha história Ela começou no Geléia do Rock Ela começou num programa de TV Eu tava lá Com as minhas composições Super feliz Já, né Querendo trabalhar O meu lado musical E eu gostava muito desse programa Eu já tinha assistido A primeira e a segunda temporada toda Eu assistia sempre com o meu pai E ele virou e falou assim Lu, abriu as inscrições Você não quer se inscrever? Eu pensei Ah, tá bom Vamos inscrever Mandei um vídeo Fiz todas as etapas, né E aí um belo dia Quando eu tava Indo assinar minha carteira de trabalho Primeiro trabalho da vida O produtor me ligou E falou Luísa, a gente viu teu material A gente gostou de você A seleção do Rio Ela já passou Mas a gente quer você Na última seleção Eu, oba Que legal Que presente Foi no dia do meu aniversário De 18 anos Eu entrei dentro Do estúdio, né Pra ainda pro teste E eram Sei lá Acho que eram mais 100 100 pessoas 100 adolescentes Do Brasil inteiro Que estavam ali Naquela última seleção Pra mim Era tudo uma grande Oportunidade De De me experimentar Assim Eu não Eu não tinha A intenção De entrar no programa Eu tinha a intenção Só de De tentar E eu Tentei E pra mim Já tava muito bom Chegar até ali Mas eu passei Entrei Entre os Esses 25 mil inscritos No Brasil inteiro Eu e mais 11 Mais 11 Não Mais 19 Jovens talentos Na época Todos Entre 17 20 e poucos anos Entramos E comecei A participar Do programa Do Jalé do Rock Onde a gente morou Dentro da Toca do Bandido Que é um estúdio Que fica Se eu não me engano Aqui Em Checarapauá E é uma experiência Assim Única Realmente Uma experiência Que Eu posso dizer Assim Que quem Quem viveu Sabe Né Eu era uma menina Uma menina mesmo Nunca tinha cantado No microfone Na minha vida Nunca tinha participado De uma banda Nunca tinha mostrado As minhas composições Pra mais de 10 pessoas Ao mesmo tempo É E tava eu Cantando Com Grandes talentos Que são pessoas Até hoje Assim Do meio Do meio Que eu tenho Uma admiração As pessoas Que participaram Comigo Né E o Primeiro cara Que cantou Comigo Dentro de um estúdio Foi o Otto Imagina Eu e o Otto Cantando Só que aquilo Só que aquilo ali Era muita Muita informação Acho Assim Né Eu talvez Não Era que Menos tinha Experiência Dentro daquele Âmbito Né Nunca tinha Realmente Cantado no microfone Na vida A não ser Microfone de lapela Nunca Nunca tinha Tido Essa experiência De ter Um outro Músico Tocando Comigo Assim Né De banda E foi muito Legal Eu fui a segunda A sair do programa Foi Foi impactante Também Esse momento De você Ser eliminado Né Você Você Passa por um momento De tipo Será que Será que isso é pra mim Será que Será que eu não tô aqui Por engano Será que eu não tô aqui Por outras coisas Ah não E me questionei Algumas vezes Sobre O meu talento Mas Nesse momento Esse questionamento Ele me Ele me levou Pra um impulso E eu como Uma boa Ariana Que a gente é Impulsivo Né Eu falei Cara Eu vou Eu vou tomar isso Pra mim Eu quero Eu quero formar Uma banda Eu quero tocar As minhas músicas Eu quero viver isso Não tem jeito Vou bem fundo Talvez encontre paz Talvez encontre paz Talvez encontre paz Que ela esteja com você Ok Então tá tudo certo Eu te avisei Pra não chegar tão perto Que eu não ia disfarçar Às vezes eu não sei me controlar Eu te jogo pro alto Se deixo de lado E você vem me perturbar De noite Na cama enquanto Estou tentando dormir Faça o que quiser fazer Só não vamos discutir Eu fui trabalhar na Bienal do Livro E tava lá no meu primeiro dia Dentro de um ônibus E vi um rapaz na minha frente Batucando Batucando Falei Um feminino deve ser músico A gente sentou um do lado do outro Assim na primeira palestra Do trabalho E aí surgiu alguma coisa De música Ah, eu sou baterista Eu falei Ah, eu canto Ah, que legal Poxa E o Gabriel Coelho Que foi Meu primeiro parceiro Assim, né O primeiro parceiro musical A gente formou uma banda É... Tive vários nomes Na verdade Mas Dessa banda Eu comecei A trabalhar num estúdio Eu quis trabalhar num estúdio De graça Só pra ter lugar Pra ensaiar com a banda E consegui Um estúdio do lado Da minha casa Que é De um grande amigo Que é o Márcio Campo Que hoje em dia Não mora nem no Brasil Esse estúdio depois Foi até Reformado E refeito Por alguns amigos nossos E a gente teve Eu estive lá Durante três anos Assim Nessa experiência De bandas, né Mas dentro desse lugar Do rock É engraçado Como a minha trajetória Ela foi Ela começou No Geleia do rock Então Eu Me intitulava Uma menina roqueira E realmente Eu sempre tive Um lado muito eclético De música Eu sempre gostei de tudo O meu lado roqueira Vem muito do lado Do meu pai, né Que é um cara Que tinha os discos dele Led Zeppelin E sempre me mostrou Esse lado Da música E aí Foi nesse momento Também Que eu comecei A amadurecer Esse processo De Do trabalho mesmo De levar isso Como um lado Profissional De botar as minhas Músicas Pra gravar De viver o processo De gravação Dentro do estúdio Que não é fácil É uma coisa Que a gente faz E erra Eu já fiz muita música E no final De processo Olhei e falei Hum Não é isso Que eu quero Só que tudo É um processo E a gente vai Aprendendo Com esses momentos Então Esse lugar Que eu tenho Muito carinho Na minha trajetória O lugar O lugar Dos estúdios Das bandas Da troca Me deu muita base Foi quando eu fui Pra noite Pra tocar Eu e o Gabriel Coelho A gente teve um projeto Chamado Projeto Cobre Que é Luísa Breves Gabriel Coelho Então a gente pegou O sobrenome De cada um E juntou A gente tocou Durante quase Três anos Copacabana Leme Fazendo Os barezinhos E isso também Me deu muita experiência Tocar na noite É uma experiência Que eu acho Que qualquer músico Tem que ter na vida Porque São lugares diferentes O lugar do estúdio O lugar do show O lugar do barzinho É um lugar Que só quem passou Sabe Que é muita pauleira Mas você aprende muito O que quiser fazer Só não vamos discutir Boa noite Mexe com minha cabeça E me chama de travessa Faz carinho escuro Depois acha um absurdo Não tire o corpo por fora Vamos te brincar Se tá na hora Eu tenho tanto para lhe dizer Que eu estou ficando louca Carinhos e beijos Eu acho que o meu primeiro show É uma lembrança muito gostosa Meu primeiro show foi no Salum Com essa banda Que na época se chamava Mangaba E eu lembro até hoje Assim eu tenho os videozinhos E como E como Eu vejo assim A insegurança Daquela Luísa Que tava assim Se experimentando Sabe E eu acho muito bom Ver a evolução Né Tem outros shows Assim Eu fiz um show No Ocupa Canecão Que também foi Muito forte Pra mim Foi uma primeira experiência De um show Mais Mais Desengajado Politicamente Foi um momento Muito legal Assim Alguns lugares Assim Que eu tenho muito carinho O meu primeiro show No Olho da Rua Né Como Não falar Do Olho da Rua Que é A minha empresa Né A empresa da minha família A gente Há oito anos atrás Construiu um espaço cultural Isso eu já tocava Né Fazia esses barezinhos E tal Tava com um projeto pobre Logo nessa época E a gente abriu um espaço cultural Na Rua Bambina É Todo feito de material reciclado Né Um espaço Multipacetário Onde existia Todo tipo de De performance artística E tinha um bar também Que funcionava O ateliê do meu pai Uma loja designer Enfim Mil coisas E lá Eu Eu tive um outro lado Que é o lado da produção Né Eu também sou produtora cultural E foi uma época Que eu me afastei muito Da Luísa cantora Luísa musicista Parei de tocar Na noite Desfiz o meu projeto Né Tive que me desfazer De algumas coisas Pra poder É Tomar conta De algo Que era Né Meu Né Como Como patrimônio E também Foi uma experiência Muito forte Estar naquele espaço Como artista Me apresentar Como artista Eu primeiro Comecei me apresentando Como artista Depois eu assumi Muitas coisas na casa E tiveram alguns shows Lá dentro Muito marcantes Pra mim Porque eu tinha Que o tempo todo Vencer Esse Essa Essa balança Que não é fácil Eu acho que Hoje em dia Cada vez mais Os artistas São produtores Cada vez mais Os produtores São artistas Mas Dividir Esses dois lados E Balancear Esses dois lados É muito Muito difícil Então eu superei Vários medos É E várias Várias questões De cabeça De tipo Estar ali Como cantora E falar Eu estou aqui Como cantora E esse Esse é o meu trabalho E não ficar de olho Pra ver se alguém Estava Sei lá Servindo a mesa Ou não Estava servindo a mesa Né Então Esses momentos Assim Pra mim Foram muito marcantes Os shows No olho da rua São Todos Pra mim São memoráveis Eu comecei Nas garagens Nas bandas Rock E aí O momento Que é um divisor De águas Na minha vida E na minha carreira É o momento Onde eu encontrei A capoeira Na minha vida A capoeira Ela entrou Na minha vida Dentro da minha casa Dentro do espaço Cultural Olho da rua E E ali Eu voltei A me conectar Com algumas Raízes perdidas Né A minha família É matucrucense Eu tenho Uma avó Que tem Um repertório Musical Infinito E que Com ela Eu sempre escutei Muita música brasileira Muita bossa nova Muita samba Muito forró E aí Com essa volta Às raízes Eu comecei A descobrir Esse lado Do samba E do forró Na verdade Um pouco antes Até Quando eu ainda Tocava Nos bares Eu tocava Num bar Chamado Mais que nada Que era um bar Gringo Um bar De um espanhol E sempre que tinha A época de carnaval A gente tocava samba Sempre que tinha A época de cajunina A gente tocava Forró E chote E eu comecei A reparar Que não só eu Me sentia Muito bem Muito confortável Quando eu to Aquelas músicas Como as pessoas Mudavam O semblante Sabe Quando eu tocava Sei lá Anunciação Quando eu tocava Saudade do C Porque isso Mexe com as pessoas De uma forma Muito grande A nossa riqueza Da música brasileira Ela é enorme Então eu comecei A adquirir Essa bagagem Desde aquela época E quando eu tava Já no olho da rua Trabalhando E fazendo capoeira E conhecendo A regionalidade Conhecendo Essa riqueza De outras De outras também Intervenções E manifestações Musicais Como Samba de Roda O Coco O Afaxé Aquilo ali Foi me dando Uma vontade Sabe De começar A compor Dentro dessa linha E você não sabe É um shot Um shot romântico Na verdade Um shot De partir Corações Né E conta a história De um desamor É um shot Muito gostoso Eu comecei A produzir Essa música Há quase Três anos Com o Adriano Siciliani Que foi um grande Que é um grande amigo Que me abraçou Na verdade Ele praticamente Produziu O meu trabalho Assim No amor Mesmo Ele é um grande Forrozeiro Um Paz família Advogado Mas um grande Forrozeiro Né Que tem a sua bagagem Lá Da Né Dos festivais De forró E aí ele começou A produzir Essa canção E mais duas canções Que ainda vão ser lançadas A gente chegou A finalizar A música A música Estava pronta Só que eu Não estava pronta Para lançar Aquele trabalho Se disfarça De você Mas você Não sabe Que eu fui embora E você Vai sentir Saudades E eu me disfarço De você Mas você Não sabe E você Eu não me importo em gostar de você, o que me importa é o tempo, e você não vê que o tempo passa, seus olhos claros me matam, tua boca disfarça, e às vezes... Eu levaria o meu nome, Luísa Brez, a minha música, com a minha voz, com o meu jeito de produzir, né, então eu precisava ainda encontrar essa Luísa artista musical, que conversasse com essa linguagem, e que eu pudesse oferecer ao meu público o melhor de mim. Isso foi quase no final de 2020, aí veio a pandemia, a gente fechou o espaço cultural, né, por conta disso tudo, hoje em dia a gente continua trabalhando, o olho da rua é a minha produtora, produz o meu trabalho, E aí foi um momento, na verdade foi um momento perfeito, que eu pensei, bom, agora eu não tenho mais desculpas, agora eu posso realmente dedicar 100% do meu tempo pra trabalhar o meu lado musical. E aí eu fiquei um tempão ali, né, tá bom, não, mais um tempo, ainda trabalhando, estudando muito, estudando os mecanismos de lançamento, consegui uma parceria incrível, que é da Zenity Produções, que é do Paulo Filho, que, na verdade, me chamou pra produzir um programa com ele chamado Programa Levanta, um programa de música, que ainda vai ser lançado. Eu fui convidada pra primeira temporada pra fazer a parte musical, depois fui convidada na segunda temporada como âncora do projeto, né, apresentando e convidando os artistas. E aí o Paulo com a Zenity, a gente produziu o clipe de Você Não Sabe, foi um clipe muito gostoso de se fazer, onde a gente fez em família, com a produtora Ouro da Rua, né, que é da minha família, meu irmão fazendo a fotografia, né, amigos, meu namorado fazendo a figuração dentro do outro clipe, e todo um ambiente que a gente queria trazer desse interior, né, a gente tem um sítio, Miguel Pereira, que é um lugar que eu amo, Miguel Pereira, barra Patidão Férez também, são duas cidades vizinhas, e é todo aquele clima de interior, né, fez esse roteiro do clipe, que é um roteiro que fala, na verdade, a música ela fala sobre o desamor, ela fala sobre esse momento de término, mas o clipe ele fala sobre o caminho, sobre o que importa, não é o que ficou pra trás, mas sim o que vem pela frente. Então, é um clipe onde a cantora, né, essa personagem, ela pega a estrada, e na estrada ela vai compondo essa canção pra dizer adeus ao amor que ficou lá, e ela pega um carro e vai embora, e é assim. Primeiro teve esse momento, né, de fechamento, fechei um ciclo, né, fechei um espaço cultural junto com a minha família, e nesse momento de reinvenção, na verdade, eu assumi ainda mais o meu lado de cantora, de artista, em compensação, é claro que financeiramente, né, e pensando também, não só em mim, mas em todos os meus colegas, tenho muitos amigos que tiveram que ir pra outros trabalhos, que passaram necessidade, que tinham, às vezes, né, aquela gig da semana, que era o cara, como implementava a renda, e a gente perdeu tudo isso. Eu acho que os editais, de uma maneira geral, né, a lei Aldir Blanc, que inclusive tá pra voltar, isso é uma coisa muito importante, porque é uma vitória da nossa classe, é um dinheiro, né, do nosso setor, e que tem que mesmo que alimentar, principalmente nesse momento, onde tem muita gente que ainda não conseguiu realmente se inserir novamente no mercado. Mesmo dentro do mercado de editais, de festivais, né, eu participei de alguns, fui contemplada em um projeto que acabou de ser lançado, um projeto maravilhoso, chama-se Projeto Fios de Janeiro, são 12 canções inéditas de compositores cariocas, escolhidas a dedo pelo produtor Phil Buck e a nossa querida Yugi Werneck, e então nós acabamos de lançar esse CD. Então, assim, foi a primeira vez, imagina, que eu ganhei dinheiro pra produzir uma música, isso é maravilhoso, né, e eu acho que esse lugar do, que eu falo, né, do artista produtor, tem que acontecer cada vez mais, mas a gente tem que entender que não são todos os artistas que conseguem ter esse lugar, né, Então, por isso, é muito importante que a rede, ela funcione, que existam lugares e pessoas e coletivos dispostos a ajudar esses artistas a entrarem nesses editais, né, porque ainda é um funil muito pequeno. Ele aumentou um pouquinho diante dessa lei da Yugi Blanc, mas ele ainda é um funil muito pequeno, e a gente precisa cada vez mais estudar, se aprimorar, então tem ações maravilhosas, assim, que eu vejo acontecendo, tem uma grande amiga que é da Suburbana Produtora, que tem um grupo só de editais, então, assim, eu entro dentro do grupo dela, eu fico sabendo de 90% dos editais que acontecem no mundo inteiro, sabe, e tudo isso acontece de uma forma colaborativa, tem vários locais, assim, o Sarau Coletivo, né, o Festival Tocar que eu discuto, que eu participei, enfim, várias iniciativas que têm ajudado o artista nesse momento de pandemia, que vai ainda se perdurar, o Olho da Rua, ele faz parte também, né, do Palcos RJ, que são, que é uma rede de palcos, né, do Rio, e a gente pode dizer que a cultura e os palcos, principalmente, do Rio, eles pedem ajuda, precisam muito de ajuda, porque sem a possibilidade de você fazer eventos, né, o que está completamente certo, né, a gente mesmo foi procurado e teve oportunidade de fazer algumas coisas na rua e feiras, mas a gente ainda acha que não é um momento propício, mas sem essa possibilidade, as possibilidades são muito poucas, né, de você realmente manter aquele espaço, e só os espaços que são próprios, né, ou que tem um mastro, que são já maiores, né, que estão conseguindo se manter. Então, é muito importante que haja iniciativas, né, tem iniciativas, eu já vi em São Paulo, por exemplo, nas redes de São Paulo, né, das casas, onde estão se criando, né, festivais e coisas que conseguem movimentar o espaço online, né, e ter realmente um giro. Mas a gente ainda precisa de iniciativas maiores, principalmente da parte governamental, né, porque senão nada se constrói, né, acho que não tem, a gente vive um momento onde não tem vontade política para se movimentar a cultura. Então, é uma luta muito grande. Falando mais da minha carreira, eu acho que o ano de 2020 foi um divisor de águas no sentido de que me deu a oportunidade, realmente, de olhar para essa Luísa artista e cuidar dela, né, e na verdade foi um ano que eu tive muitas parcerias musicais, muitas, muitas mesmo, assim, fechei várias oportunidades de produções para 2021, coisas que eu estou começando a ter os frutos agora, né, Então, assim, eu acho que tem aquela frase, se tem uma frase que resume 2020, é que uma oportunidade, ela também cresce desse desafio, né, dentro do desafio, né, dentro desse momento onde você perde as suas possibilidades e você tem que se reinventar, pode ser uma grande oportunidade de você crescer na sua carreira, de você crescer na sua vida, de você crescer internamente. Então, acho que esse é o desafio de... foi o desafio de 2020, ainda está sendo agora em 2021, a gente manter um pouco isso. Música Mexe com a minha cabeça e me chama de travessa Faz carinho no escuro, depois acha um absurdo Não tire o corpo fora, vamos brincar que está na hora Eu tenho tanto para lhe dizer É... E aí E aí E aí E aí E aí